5 Remédios Caseiros para Hipotireoidismo Um bom remédio caseiro para ajudar a aliviar os sintomas do hipotireoidismo pode ser a bodelha, que é um tipo de alga marinha que ajuda a regular o funcionamento da tireoide. Esta alga pode ser encontrada em lojas de produtos naturais em forma de cápsulas. Já quando o hipotireoidismo é autoimune, o que acontece em cerca de 80% dos casos também podem ser usadas ervas desintoxicantes que eliminam toxinas e favorecem a melhoria do metabolismo como dente de leão, genciana, azeda, cavalinha, centela asiática, erva de São João e ginseng. Veja como preparar e usar cada uma destas plantas. Primeiro, chá de dente de leão. O dente de leão é uma planta medicinal que atua sobre o sistema nervoso e melhora o bem-estar, reduzindo sintomas como cansaço ou dificuldade de concentração, por exemplo. Ingredientes 1 colher de chá de folhas de dente de leão 1 xícara de água fervente Modo de preparo Coloque as folhas no interior da xícara e deixe repousar por 3 minutos. Coe e tome morno duas vezes por dia. Segundo, chá de genciana Esta é uma planta que tem uma forte ação tônica, além de melhorar a disposição, permitindo combater os sintomas associados ao hipotiroidismo. Dessa forma, este chá é uma boa opção para complementar o tratamento médico e melhorar o bem-estar. Ingredientes 1 colher de chá de folhas de genciana 1 xícara de água fervente Modo de preparo Junta os ingredientes, deixe repousar por 5 minutos e depois coe. Beba este chá uma a duas vezes por dia. Terceiro, chá de azedinha A azedinha, também conhecida como vinagreira, é uma planta que tem forte propriedade estimulante e por isso é capaz de aumentar o metabolismo, contrariando os efeitos do hipotiroidismo. Ingredientes 1 xícara de água fervente 1 colher de chá de folhas secas de azedinha Modo de preparo Coloque as folhas de azedinha na xícara de água fervente, tampe e deixe repousar por cerca de 3 minutos. Depois coe a mistura e beba duas a três vezes por dia, conforme o necessário. Quarto, chá de centela asiática Este chá é ótimo para melhorar a circulação e por isso atua como tônico, aumentando o metabolismo e reduzindo os sintomas de cansaço típicos do hipotiroidismo. Além disso, a centela asiática também ajuda a melhorar a memória e aumentar a concentração. Ingredientes 1 colher de chá de centela asiática 1 xícara de água Modo de preparo Coloque a água para ferver e assim que começar a borbulhar, coloque as folhas e desligue o fogo. Tampe, deixe repousar por 3 a 5 minutos e depois coe e beba duas a três vezes por dia. Quinto, chá de ginseng O ginseng é um dos melhores estimulantes naturais, tratando a fadiga, a falta de concentração e o cansaço mental. Dessa forma, pode ser utilizado durante o tratamento do hipotiroidismo para melhorar todos os seus sintomas mais rapidamente. Ingredientes 1 xícara de água fervente 1 xícara de água fervente 1 colher de chá de ginseng Modo de preparo Junta os ingredientes, tampe a xícara e deixe repousar por 5 minutos. Depois coe e beba ainda morno até duas vezes por dia. Outras opções caseiras Outra excelente maneira de garantir a saúde da tireoide é comer uma castanha do Pará por dia, que tenha quantidade de selênio e zinco suficiente para a produção hormonal. Além disso, ingerir alimentos ricos em iodo com frutos do mar e peixe também é saudável para o bom funcionamento da tireoide. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.